Mulher E vamos botar água no feijão Mulher Não vá se afobar Não tem que pôr a mesa nem dar lugar Põe os pratos no chão e o chão tá posto E prepare as linguiças pro tiragosto Pucca, açúcar, cumbuca de gelo, limão E vamos botar água no feijão Mulher Você vai fritar Um montão de torresmo pra acompanhar Arroz branco, farofa e a malagueta A laranja, a baía ou da seleta Joga o paio, carne seca, torcinho no caldeirão E vamos botar água no feijão Mulher Depois de salgar Faça um bom refogado que é pra engrossar Aproveite a gordura da frigideira Pra melhor temperar a couve mineira Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão E vamos botar água no feijão Música 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 Música